O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira suspender o julgamento sobre a legalidade de reduções e isenções de impostos concedidas para agrotóxicos. Repórter Janaína Camelo chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual o motivo dessa suspensão e como é que está essa análise, hein, Janaína? Boa noite, bom trabalho. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, foi suspenso para que esse tema seja melhor discutido numa audiência pública. Esse julgamento começou em 2020 e já tem sete votos, Tiago. Dois votos a favor dessa ação, sendo um deles o do relator, que é o ministro Edson Fachin. Quatro votos contra e um voto intermediário. Essa ação foi apresentada pelo partido PSOL contra cláusulas do CONFAES, que permitiram a redução da base de cálculo do ICMS. E também contra um decreto que fixou alíquota zero aos agrotóxicos na tabela de incidência do imposto sobre produto industrializado, o IPI. Então, o partido, ele disse que esses benefícios acabaram dando um acesso maior a essas substâncias, um maior uso também desses produtos nocivos. E esse é o mesmo entendimento aí do relator. O ministro Edson Fachin, ele disse no voto dele que substâncias aí encontradas nos alimentos contrariam o direito à alimentação saudável. E que para que haja concessão de qualquer incentivo fiscal, é necessário que esses benefícios sejam voltados aí a práticas menos poluentes e mais benéficas ao meio ambiente e ao ser humano. No entanto, na sessão de hoje, dessa quinta-feira, o ministro, então, ele entendeu que é melhor discutir esse tema numa audiência pública antes de dar a continuidade a esse julgamento. Vamos ouvir aí o que o ministro explicou mais cedo. O início do julgamento desse plenário virtual se deu no ano de 2000. São quatro anos que já se passaram. Nesse interregno, pelo menos de alguns estudos e algumas verificações que fiz, aportaram novos estudos e novas publicações técnico-científicas sobre essa área, que é uma área dinâmica e que nesse ínterim emergiram e que numa audiência pública isso poderia ser melhor escrutinado. Mas o argumento que me parece mais relevante diz respeito à nova emenda constitucional, essa mudança que nós tivemos de natureza tributária. Eis que aqui há um pano de fundo sobre as questões atinentes à produção agrícola, produção, meio ambiente e saúde, mas a porta de entrada dessa discussão são incentivos fiscais. Pois é, e aí essa sugestão do ministro, Tiago, acabou sendo acatada pelo restante aí do plenário. Uma data ainda não foi definida, isso vai ser definido pelo próprio relator. Tiago, a primeira fase do julgamento aconteceu no plenário virtual, com esses sete votos aí. E esse julgamento ele foi interrompido na época por um pedido de destaque do ministro André Mendonça, pedindo aí então que ele fosse julgado no plenário físico. E aí isso permite que os ministros que já se posicionaram possam mudar os seus votos. Quem acompanhou o ministro Edson Fachin pela ação, a favor da ação, foi a ministra Carmen Lúcia. Os quatro votos aí que decidiram pela manutenção desses incentivos fiscais foram dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Todos aí entendendo que a concessão dos benefícios fiscais não viola o direito aí à saúde ou ao meio ambiente, pois eventuais danos devido ao uso do produto não anulam o seu caráter essencial. O voto intermediário foi do ministro André Mendonça, sugerindo um prazo para que o governo federal possa revisar aí a sua política fiscal. Tiago, é com você. É, então análise só depois dessa audiência pública. A gente continua acompanhando. Janaína Camelo, até mais tarde.